A Constanza pediu a sua ajuda para esconder os bens dela? Ela sabe que com o divórcio pela lei, você tem direito a metade da fortuna dela. Ela não quer te dar nem um centavo. Eu nunca liguei para o dinheiro dela. Eu só quero ser livre e acabar com esse maldito casamento. Mas não é justo que você fique sem nada, Gustavo. A única coisa que eu não estou disposto a perder é a minha oficina. Eu construí ela com meu pai e eu juro que não peço mais nada. Com esse negócio, eu posso continuar trabalhando dignamente para seguir em frente. Olha, se realmente não liga para o resto, eu posso te ajudar. Como? Aceitando a proposta dela. Posso salvar sua oficina, mas você não vai receber mais nada com o divórcio. Não importa. Faça isso, Mario. Trabalhe para ela e faça questão de cobrar muito bem.